Verdade. Gente, eu tô recebendo aqui no nosso programa hoje o doutor Luiz Ayrton. Tô tão feliz de você estar aqui comigo. Prazer enorme. Você sempre presente na área de saúde, de uma maneira geral, né? Prazer enorme estar aqui. Olha, o doutor Luiz Ayrton, gente, ele faz parte de mim também. A minha filha, Luísla, é sua... Prima. Prima, né? É uma priminha querida. Com certeza. Bonita, né? Linda, né? E a gente tava falando aqui sobre isso antes da gente começar a nossa entrevista. E tô muito feliz também, gente, porque olha, a Fundação Maria Carvalho Santos, em comemoração aos seus 25 anos já, meu Deus, passa rápido o tempo, vem oferecer ao público o 21º Encontro Brasileiro de Instituições Filantrópicas pela Saúde da Mama, como forma de estimular conhecimentos e mobilização social na problemática do câncer. E em comemoração, as ONGs plantarão árvores pra fazermos o bosque na semana, ali na Praça Rosa, onde iremos colocar a pedra fundamental. O monumento às pessoas que lutam por políticas públicas pela saúde da mulher está sendo confeccionado pelo escultor Braga Tepi. E vai ficar, gente, belíssimo. E a gente vai saber mais detalhes aqui com o doutor Luiz Ayrton. E eu tô muito feliz. É. Estamos, na verdade, trazendo a Teresina esse congresso que reúne as ONGs brasileiras. E o primeiro foi feito aqui, né? Em 2002, foi aqui que nós implantamos a criação de uma federação brasileira que agordinassem as ONGs e nasceu a FEMAMA. Essa federação é que trouxe o Outubro Rosa ao Brasil, né? Então, depois de 20 anos, esse evento tá sendo realizado aqui e coincide com os 25 anos da Fundação Maria Carvalho Santos. Então, quinta-feira, às 6 horas da tarde, no SESC Cultural, na Avenida Cajuína, nós vamos iniciar uma série de debates que são palestras de orientações às mulheres, palestras de mobilização social. Despertar uma consciência de que quando estamos juntos, nós avançamos em cuidados, avançamos em saúde, avançamos em uma série de fatores que são importantes para a nossa vida. E as árvores, elas serão plantadas, as árvores, inclusive, que serão plantadas, eu fiquei sabendo que elas virão do viveiro Mata Branca da Serra da Capivara. É, é uma doação do fotógrafo André Pessoa, que selecionou uma série de árvores, inclusive o mulungu, que é uma espécie de IP vermelho. Vermelho, né? Então, acreditamos que quando ele fizer a primeira floração, vai ficar uma praça muito bonita, um presente para a Teresina. Esse bosque plantado pelas ONG, para as pessoas que estão no evento, na verdade, ele tem um significado. Ele tem como consciência, despertar uma consciência sobre a problemática do adoecimento, né? O meio ambiente é o principal fator, quando ele está desajustado, contaminado, o principal fator de nascer câncer nas pessoas. Então, nós temos visto que estamos ganhando na corrida contra o câncer, haja visto uma série de pessoas que estão curadas, mas elas continuam vivas, elas continuam vivendo as suas vidas e elas terminam tendo outros cânceres. Então, nós começamos a perceber pessoas com o segundo, terceiro ou quarto câncer, o que não era possível no passado. Então, mostra claramente que não adianta só curar de um câncer, é necessário refletir sobre o meio ambiente, cuidar dos animais, cuidar das plantas. E nesse momento, Teresina está numa fase muito boa, as pessoas estão mais conscientes. Então, essa plantação de mudas deve ser entendida como um símbolo de preocupação sobre o meio ambiente. E nós estamos vendo aí, inclusive, várias, as ONGs, né? Que vão participar e estamos vendo presenças políticas aí, também, de nomes expressivos da nossa capital, né, doutor Luiz Ailton? Todos estão relacionados com alguma colaboração pela causa do câncer de mama nos últimos 25 anos. Esses políticos reafirmaram seu compromisso com a causa, elaborando projetos, fazendo avançar leis que pudessem dar garantia em relação à problemática do câncer. E existem pessoas também que vão também receber essa medalha, que de uma forma ou de outra colaboraram para amenizar o sofrimento de uma doença tão estigmatizante como é o câncer de mama. Então, o momento será de gratidão e o momento será artístico também. É uma série de atividades muito interessantes, do ponto de vista cultural, de nossa cidade, que estarão presentes no evento. E ele é gratuito. Gratuito. Inicia na quinta-feira. Às 18 horas. Às 18 horas. Então, a gente já aproveita também para divulgar aqui no nosso programa. Quinta a partir das 18 horas no Sesc Cultural. E a praça, ela vai ser implementada na sexta-feira, dia 29 de setembro. No Bom Piauíês, no pino do meio-dia. No pino, não, no... Então, doutor Luiz Ailton, bem no meio do BRL. É, estamos recebendo muitas pessoas de fora, então a gente tem que mostrar realmente quem é a Teresina e eu faço questão que isso seja feito assim. Então, é o horário que nós temos disponível dentro da programação científica do evento. Então, ele vai ocorrer realmente por volta das 11 horas, quando estaremos fazendo essa plantação de árvores, formando um bosque. Colaborando, inclusive, num trabalho iniciado pelo Civo Leite, que a semana passada comemoramos o dia da árvore, exatamente plantando. Então, nessa mesma lógica, nós aproveitamos essa ideia e implementaremos esse tipo de atividades. Que maravilha. E no sábado, às 11 horas? No sábado, nós temos uma outra atividade que relaciona-se à mobilização social pela saúde da mulher e, nesse caso, especificamente, as mulheres com mamas grandes. A nossa ideia é sensibilizar a iniciar um processo em que possa garantir a possibilidade de que sejam realizadas plásticas mamárias em mulheres carentes, chamadas senodependentes, que dependem das políticas públicas, para poder elas terem acesso a uma plástica de mama. Então, acredito que seja um momento ímpar em que todos podem comparecer, unir forças para que a gente possa atingir essa meta. E estamos tendo o apoio da senadora Jussara Lima nessa nova causa que se abre agora. Então, mulheres com mamas grandes não deixem de comparecer o evento. Eu acho que é muito importante esse manifesto, sabe, pela garantia mesmo de saúde, as mulheres senodependentes, no caso, as mulheres com mamas gigantes. Eu mesma, doutor Luiz Aito, eu estou secretária municipal de políticas públicas para as mulheres. E eu escuto muito relatos, inclusive, um dos grandes problemas que nós temos de saúde pública, é exatamente o não acesso de muitas mulheres a esse tipo de cirurgia, né, e também a vários outros tipos de exames. Nós sabemos bem que o câncer de mama, ele se for detectado, descoberto ainda na fase inicial, as chances são inúmeras. Mas muitas mulheres, infelizmente, não têm acesso aos exames. É, mas tomamos qualquer atitude que possa amenizar essa situação. Por exemplo, no próprio Outubro Rosa, que vai acontecer domingo, 7 horas da manhã, na Ponte Estaiada, nós estaremos distribuindo 1.800 mamografias. E é isso que a gente fala a importância, né, doutor Luiz Aito? Mesmo que o evento seja para mobilizar a sociedade, ele também cumpre um papel dessa forma. Então, mulheres que não têm acesso, elas têm uma oportunidade de fazer seus exames em clínica de boa qualidade, exames bem e conduzidas. Elas não são só fazer a mamografia e entregar para elas. Nós vamos analisar esses exames, vemos quais são as que têm alterações significativas e vamos em busca dela para promover, mais uma vez, o diagnóstico precoce. E a Fundação Maria Carvalho, ela tem um papel fundamental? Sim, ela tem sim. Esse trabalho social. E só existe, na verdade, eu gosto sempre de lembrar disso, porque pessoas colaboram com a instituição. Claro, e é importante. 15, 10 reais, 20 reais que vai, que entra no nosso banco. E com isso a gente tem condição de promover uma série de outros projetos que integram essas ações, né. Esse ano vai estar extremamente movimentado. Eu ainda tenho, acabamos de fazer, junto com a Marges, uma outra ONG em São João do Piauí, mais um evento. Temos Piripiri, temos Bom Jesus, temos fronteiras com grandes eventos durante esse mês em relação ao movimento Outubro Rosa. Espero que toda a população dessas cidades esteja presente a esses encontros. E esse movimento do Outubro Rosa, ele também é fundamental para que as mulheres possam ter informações também, né. No mesmo instante que eu falo e que eu disse aqui para vocês que várias mulheres, infelizmente, elas não conseguem ter o acesso. Muitas vezes elas não têm esse acesso até pela falta de informação. É, nada é mais seguro do que uma informação segura. É preciso que a gente reconheça que as mídias sociais, elas saem informações, inclusive com expressões do tipo recentes, estudos, né. Ou então que alguém se autointitula médico que a gente não conhece. E veiculo muitas mentiras. Então, é preciso buscar a fonte correta junto ao médico que você confia para poder ter realmente uma informação correta e poder agir em relação à sua saúde e garantir a ela os cuidados necessários para que nenhuma doença como essa, que é realmente curável, possa realmente atrapalhar o segmento da sua vida. Então, o estilo de vida é fundamental. O estilo de vida que nós adotamos é que determina a qualidade de vida e a nossa própria saúde. Então, é preciso reconhecer o que é estilo de vida, o que condutas você faz na sua vida e são temas a serem discutidos nesse encontro. Então, é um encontro aberto, onde qualquer pessoa pode participar e aqueles que necessitam, às vezes um estudante precisa, ele tem que fazer uma inscrição. Então, nesse caso, ele paga uma taxa mínima para poder ter acesso a um certificado e algum material. E até garantir a vaga. Mas é um evento aberto, volto a dizer isso. E olha, já fica aí, inclusive, esse convite para os estudantes também, né, doutor Luiz? Sim, nós vamos ter contato com temas interessantíssimos. Por exemplo, nós vamos ter uma aula sobre o paciente trans e sua saúde. É o primeiro assunto a ser debatido na nossa cidade. Nós vamos receber a doutora Anke Bergman, a maior autoridade brasileira em fisioterapia. Ela vai falar diretamente para as mulheres sobre os cuidados quando se opera e que cuidados devemos ter. Nós vamos ter uma discussão sobre ancestralidade e câncer, que é extremamente interessante para compreender essa coisa da história familiar, aquilo que realmente nos interessa para se proteger contra a doença. Então, são vários temas a serem abordados e eu acho que todos poderão ter uma oportunidade de aprendizado muito interessante para a sua própria vida. Maravilha, eu vou estar lá com vocês. Com certeza, você é uma figura importante nesse momento, no sentido de que o evento, de fato, é em prol da saúde da mulher. Vamos esperá-la. Acredito que você terá uma participação muito interessante, principalmente no final do evento, e a brilhantando e brilhando como você sempre faz. Prazer enorme. Prazer enorme de receber aqui no nosso programa. A gente vai para um pequeno intervalo comercial.